Música O São Paulo abriu 2020 sem reforço e com a missão de resgatar o futebol de Pato, Hernandes e Pablo. O camisa 7 é quem mais desponta no momento nesse sentido. A goleada por 4 a 0 sobre o oeste no último sábado na Arena Barueri foi especialmente importante para Pato. O atacante encerrou um jejum de 6 meses. Ele também se firmou definitivamente como titular do time de Diniz. Foi seu quinto jogo seguido como titular. Mesmo com as voltas de Igor Gomes e Antony que estava com a seleção brasileira olímpica no pré-olímpico, Pato foi mantido entre os 11 iniciais do São Paulo. Pablo foi para o banco. Pato abriu a temporada como reserva de alinho e com a lesão do atacante de Cotia não saiu mais do time titular. Tem dado muito certo para mim. Desde que eu tenho conversado com o Diniz na pré-temporada, vocês acompanharam os jogos. Fui parado pela trave, outra pelo pé do Cássio e outros foram anulados. Ele vem confiando no meu trabalho. Claro que o centroavante precisa de gols, mas pode ver que eu dei algumas assistências. Nosso maior rival somos nós mesmos, porque criamos, erramos, acertamos. Podemos fazer as coisas boas para que o torcedor fique contente com a gente. Completou Pato. No dia a dia de São Paulo, esta evolução de Pato é acreditada ao empenho do próprio jogador e ao trabalho de Diniz. O técnico costuma dar muita confiança ao atacante. No vestiário, antes da agulhada contra o Oeste, ele chegou a profetizar seu gol. O São Paulo inicia nesta terça-feira sua última semana cheia para trabalhar antes da maratona dos jogos que o aguarda. O time incomodado por Diniz encara a Ponte Preta neste domingo e depois disso só deixará de ter compromissos no meio da semana apenas entre o fim de março e o começo de abril. Dono da terceira melhor campanha geral do Paulistão, o São Paulo tem como objetivo se colocar em boa posição na tabela para voltar o foco completamente na Libertadores. Logo depois de encarar a Macaca no Monobi, o São Paulo terá pela frente a sua estreia na Libertadores na quinta-feira, no dia 5 de março, quando encara o Binacional fora de casa. Daí em diante, a rotina do São Paulo vai ser intensa. No domingo seguinte, a estreia da Libertadores, o São Paulo terá que esquecer o desgaste do retorno do Peru e encarar o Botafogo em Ribeirão Preto. Logo na sequência, a LDU será o rival de São Paulo no Monobi. Como se não bastasse, no dia 14 de março, o São Paulo encara o Santos em casa e na quarta-feira seguinte recebe o River Plate, seu principal adversário no grupo D da Libertadores. Para fechar, o São Paulo encara o Red Bull Bragantino antes de, enfim, voltar a ter uma semana cheia de trabalho. Diante de tantos jogos, em um curto espaço de tempo, Diniz pode ter que recorrer a um time alternativo em alguns compromissos no Paulistão. Por enquanto, o comandante do São Paulo bate na trecla que ainda não tem uma formação definida para a estreia da Libertadores, preferindo ressaltar o bom nível do Olímpico do São Paulo. Arboleda desfocou a reapresentação de São Paulo nesta terça-feira, no Citeira Barra Fonda. A ausência do zagueiro foi avisada para a Comissão Técnica de Diniz, pois ele precisou ir ao Equador para resolver uma situação pessoal com sua filha. Em função de uma viagem, inclusive, o zagueiro também não deverá participar do treino desta quarta-feira. A previsão de retorno é na quinta. Sem Arboleda, o São Paulo voltou aos trabalhos depois de golear o Oeste no sábado na Arena Barueri. Durante o treino, Rojas apareceu no campo para observar os companheiros. Calçando o tênis, o Equatoriano apenas olhou a atividade e não participou. Ele se recupera de duas lesões graves no joelho e não atua desde outubro de 2018. Existe a expectativa que ele volte a ficar à disposição neste primeiro semestre. Em campo, Juan Fran saiu da atividade mais cedo para fazer um trabalho complementar internamente. Diniz comandou um trabalho no qual dividiu o elenco em quatro grupos e depois fez uma atividade no campo inteiro com três times.